O verão ainda vai durar mais algumas semanas, mas a indústria do vestuário aqui na região de Maringá já trabalha na produção de peças de inverno e a correria é grande para dar conta da demanda, mas incertezas econômicas, falta de mão de obra estão prejudicando o crescimento do setor. O setor da indústria do vestuário tem na região de Maringá 25 mil trabalhadores. De acordo com o Sindvest, são 1.280 indústrias. Todas estão correndo para terminar os pedidos de inverno. Segundo o presidente do sindicato, este ano não deve ter aumento de produção em relação ao ano passado. Sobre a coleção de inverno, o cenário econômico incerto é um dos motivos. A gente está vindo dessa mudança de governo, ainda está se trabalhando através do governo federal, as perspectivas do mercado, da economia, como é que vai, para que lado vai, o que se faz. O setor, como ele vende muito, vamos dizer assim, nós fizemos um trabalho muito grande nesses dois, três últimos anos, através desse marketplace que eu te falei, Lu, que moda. Nós estávamos vendendo bem através das lojas americanas, esse foi um baque, nós paramos, tivemos que retirar esse convênio com as lojas americanas. Então, isso reflete bastante, então dá uma incerteza muito grande. Nesta indústria, foram criadas na coleção de inverno, 200 peças diferentes. Para dar conta de concluir tudo, 80 profissionais correm contra o tempo. As peças que vão chegar nas vitrines, lá em junho, no início do inverno, começaram a ser pensadas e fabricadas ainda no ano passado. O ritmo agora na indústria nem é tanto de fabricação dessas peças, mas de acabamento. Isso tudo para dar conta de atender o mercado a tempo, porque essas vendas começam em março. Isso mostra que a indústria da moda precisa se antecipar e planejar também. A gente tem um time muito bem apertado, principalmente na nossa coleção de inverno, que é uma coleção um pouco mais curta. Então, a gente trabalha dentro desses meses, tanto para a produção de pilotagem, de terceiros, na parte de aviamentação. Então, a gente trabalha dentro desse time para a gente poder conseguir entregar a nossa coleção a partir de março, final de fevereiro e começo de março. O maior problema do setor do vestuário é a falta de mão de obra qualificada. Com isso, o volume produzido também é prejudicado. Para você ter uma ideia, hoje, só na região de Maringá, nós precisaríamos de uns 600 costureiras. Já com conhecimento, com prática e tal. E a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir isso.